Meu nome é Cristiane Brandão, sou produtora do queijo Maria Nunes aqui na região do Serro, a região mais antiga produtora de queijo em Minas. Eu sou quinta geração produtora de queijo na minha família, cresci vendo meu pai trabalhar com produção de queijo e recria de gado. Nesse ano, 2021, a gente conseguiu uma segunda medalha de prata no Mundial de Tour na França, o maior mundial de queijo do mundo. Nós concorremos com mais de 900 queijos de mais de 48 países. E essa conquista tem também muito da história do Senar na nossa vida. A partir do momento que a gente conheceu o Senar e começou a trabalhar com as capacitações técnicas oferecidas pela Escola do Campo, isso mudou a nossa vida. Eu participo de cursos desde quando eu comecei aqui, aproximadamente 10 anos. Fiz formação por competência para a Bovino Cultura Leiteira, que me deu uma bagagem muito boa por conta da questão da prática do curso, além da questão teórica também que é muito boa, e dos profissionais que trabalham no Senar. Eu queria enfatizar muito isso porque eu fico muito feliz de ver o amor com que eles trabalham, a dedicação e a generosidade com que passam a informação sem tirar a competência e o conhecimento de todos que passaram pela nossa vida e contribuíram aqui para o meu crescimento profissional e para essa conquista do nosso querido queijo, Maria Nunes. Além disso, a gente foi atendido pela TIG do Queijo e do Leite, esse ano, agora, e conseguimos com essa assistência técnica, o selo arte, que é tão sonhada, a tão sonhada certificação do selo arte. Isso trouxe para nós um divisor de águas mesmo, assim, na nossa vida, porque a gente conseguiu um selo que certifica o nosso produto como artesanal e que traz para nós essa legalidade para trabalhar com o nosso produto em todo o país. Então, o Senar fez parte de toda a nossa trajetória aqui, desde quando começamos, com os cursos e com essa assistência técnica gerencial que foi maravilhosa e nos deu um apoio em todo o processo de certificação do selo arte. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigada e convidar vocês a conhecer esse trabalho maravilhoso que o Senar tem feito na vida de nós, produtores.